Vem cá, baby! Vem, Luke, vem todo mundo. Agora só se nós subir nas costas agora, né? Eu gravo outro vídeo sem tomar fogo, ó. Porque se eu tomar, ó... Meu Deus, eu já estou passando na parede com a pia, né? E tu que estava aí, toda relaxada, só parecia a metade. Ó, lua cheia, minguante. Imagina, senhora, como a gente está ficando feio hoje. Tá ficando feio de novo. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe aqui o meu tio, minha mãe e o meu pai pra fazer esse vídeo. A gente nem sabe o que a gente vai gravar, mas eu queria falar, tipo, a história dos meus pais. E o meu tio vai auxiliar, porque eu era pequena, então eu nem sabia. Então bora, gente! Eu vou deixar na mão deles. O primeiro encontro de vocês, Damião pegou meu carro emprestado na época, né? Vocês foram se encontrar, namoraram e tudo e... E ninguém sabia. E ninguém sabia. Não, gente, foi assim. Ele foi, uma viagem pra casa da mãe dele. E lá, a gente se encontrou, a gente começou a sair. Aí, depois que a gente se encontrou, ele veio embora pra cá de novo. Passou seis meses e voltou para buscar essa verdade. Mas você tem que falar aqui, quando você nasce, eu estou do café da mamãe. É verdade também, né? Não, gente, é porque a gente já se conhece a família de Damião, meu. É, mas no caso, ele me viu criancinha mesmo. Que, inclusive, tem um medo de me dar molesto. Quem é? Damião. Até hoje eu não me respeito, tá? A última palavra é a minha. Não é, Damião? É. E, na verdade, meu cunhado já conhece minha irmã desde esse tamanho. É verdade. Eu vou entrar em detalhes, não, porque aí é... Pegar pesado, né? Não, pode entrar. Mas... Fica à vontade. É, meu cunhado é um pouco mais velho que minha irmã. Não é tanto, mas é um pouco mais velho. 16 anos, né? Não, vamos descobrir. Não sei. Quem inventa danada isso? Quem vai igual a doida? E quem inventa danada foi? Você namora, mas graças a Deus, deu certo. E, meu cunhado, é o amor de pessoa. O quê? Lindo. Lindas palavras. É, eu gostei do meu. Até agora, só te exaltando e tu não tem nada aí comigo. Não, mas a primeira lembrança que eu tenho do meu padrasto é essa. Eu lembro que ele tava bêbado na frente de casa, foi muito feio. E eu tava na cadeira de balanço com a minha mãe, dando risada dele, que ele tava bêbado. E ele tava com uma mulher, acho que era o nome dela, não era? Lembro. Era um caso de amor e ódio, eles dois. Aí eu lembro dessa cena maravilhosa. E ele foi, em 2008, pra minha cidade. A gente nos conheceu. Charme, né? É, esse charme. Jogou o charme. Jogou o charme dele e pronto. Aí temos aqui, hoje, 13 anos já casados. Na verdade, foi assim. Ah, lá vai. Eu cheguei em Manteiga, em 2008. Fala mais, Manteiga, minha cidade, gente. Manteiga, paraíba. Manteiga, na Paraíba. Aí eu já conheci ela desde criança mesmo, isso é verdade. Isso se chama pedofilia, na minha época. Só que eu tava deixando ela amadurecer. Eita, manga, manga. Olha as intenção do mal, o bicho é arisco mesmo, viu? Deixando ela amadurecer. É uma planta, é? Aí eu cheguei lá, minha mãe. Aí ela foi lá me ver, né? Quando ela chegou lá, eu dei um beijo de um lado. Aí eu morro. Aí eu falei, vou dar um do outro, que é pra casar. Isso nem tem jeito. Aí saiu essa cantada, aí é nova, viu? Meu bisavô. Na verdade, tudo deu certo, né? Graças a Deus, a gente vive em paz. Tem uns trupis da vida. Mas a gente, com fé em Jesus, a gente vai vencer. Ele começou, ele começou batando lá em cima. A história lá em cima, eu cheguei a só ver os fogos aqui. Aí terminou, já chora. A gente já venceu. Virou uma história de superação, né? Porque assim, eu não soube explicar. Vixinha, agora? Sobre o relacionamento da gente. Sobre a vitória que a gente vai vencer, mas não é tropeço. O tropeço não é entre o relacionamento, não. Mas tem também, né? Todo mundo tem, né? Mas é isso. Graças a Deus, hoje eu tenho uma família feliz. Graças a Deus. Eu não tô feliz, não. Eu gosto da minha filha assim, porque ela não esconde as coisas. Ela não é mentirosa. Ai, minha barriga. Sim, é só isso, né? É. História resumida. Dois beijos. Dois beijos de casa. Não, mas não foi assim não, gente. De jeito nenhum. Foi tudo muito rápido, né, mãe? Foi. Assim, foi rápido. Foram seis meses. Porque ele veio embora pra cá, né? E depois foi lá. Qual o tempo? Qual o tempo? Se liga na resposta. Quanto tempo foi de ficar até... O que aí? O que aí? Me levar de Deus, né? Ah, não foi muito tempo não. Assim, muito ou muito ou não. Dois dias. Não, também assim também não, né, gente? Porque eu também não sou fácil. Quanto eu quero específico. Eu quero... Detalhes. Detalhes. Foram assim uns vários encontrinhos. Vários contos. Não minta não, que eu sei. Fala, Damião. Tu é o homem da relação, Damião? Dois. Eita, mentira, mentira, gente. Foi? Não, não. Dois? Eu tô brincando. Não sei não. Esses detalhes eu tô brincando. Eu quero saber. Não, não foi dois encontrinhos, não? Seu coçinho tinha mais um dos rios. Meu Deus, eu não queria estar ouvindo. Não, e o bom que foi na época eu tinha um coço, né? Pegou meu carro emprestado, pegou minha irmã. E se Deus quiser, vamos ver. Foi só dois beijos, já foi pra selva mesmo. Não, só assim não. Já foi pro Corsa. E o bom que quem foi buscar esse coça foi meu sogro, mas eu, porque nós ia pra uma festa. Minha nossa, que bacharia. Mas era pra festa, né, gente? Nossa senhora. Aí o bichinho foi mais um buscar o Corsa lá, do outro lado, acreditando que nós ia pra uma festa. E nós ia pra uma festa. Meu, tu não tem vergonha de falar isso depois. Eu tô falando a verdade, né? Eu não tô. Só no tempo que tu sabe o quanto meu pai é bravo. Olha, se minha avó estiver assistindo esse vídeo, mostra pro meu avô. Vou até me afastar, como é do que esse tipo de gente. Primeiro, no primeiro beijo. Quem beija melhor? Eu. Se garante. Você vai chamar ou beija melhor? Faça meu. É que minha mãe não beija? Quem beija melhor? Eu tô com pena de você. Quantas vezes na semana? Vocês brigam. Briga? Eita, ele não chega a ficar assim, ó. Vou mentir agora. Ele achava que ia perguntar. Quantas vezes na semana? Ele chega e fez, ó. Ele ia dizer todo dia. Agora é uma moral, né? Porque ele não vive em casa. Quem é mais brigão? A senhora. A senhora é muito chata, mãe. Nossa. Tem dia que minha mãe acorda querendo brigar com qualquer coisa. Zé, não. Zé tanto faz quanto tanto fez. Eu era brigona, Brianna. Não. Muito. Só batia muito, né? Isso é um trauma que eu tenho de criança. Que ainda eu vou descontar. Eita, gota. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver a exposição dos meus pais. A exposição era o meu. E meu tio ajudou muito a expor. E é isso, gente. Eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo. Deixar as redes sociais aqui embaixo. Na descrição também vai ter o link. Descobrimos muitas coisas hoje. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.